Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Arkane Boa tarde a todos, quem já estiver por aí me manda um alô Na live de hoje eu vou desenhar, prestar minha homenagem a esse grande ator Chadwick Boseman, faleceu recentemente, muito jovem Ei Luana, boa tarde Fala Agnaldo, Jailson, boa tarde Eu não sei como eu vou finalizar isso aqui, estou só curtindo o desenho por enquanto Fala Lucas, e aquele seu desenho, cara, terminou? Se atreveu a pintar, experimentar um material novo, como é que está aí? O que é isso? Hoje temos o Luan, não é possível Luan Azevedo A fera Você está aí Luan, consertou seu computador? E aí Katiane, Gutenberg, Gabriel, boa tarde Bem-vindos a todos, bem-vindo a todos Uma pena né, o falecimento do Chadwick Boseman Que isso hein Luan, nós estamos ficando chique mesmo Você foi avisado, nem sabia que isso acontecia Segura essa ansiedade hein Lucas Tem que focar demais no resultado Pra não se frustrar Conheço rapaz Eu estou pensando Eu comecei, eu fiz vários thumbnails assim Do que fazer pra esse desenho Alguns mais heróicos né E tal Só que parece que pra mim eu estava precisando Fazer uma imagem mais calma Fazer que carregasse alguma mensagem aí De homenagem né, ao ator Então eu vi que vários artistas né Tanto os familiares e tudo mais Tem falado Resting Power né Pro cara, achei muito bonito A forma né E basicamente a ideia dessa peça é essa né Trabalhar com essa ideia de descansar Quando o ator carrega né Uma mensagem poderosa Que eu acho que é o legado do ator né Não só porque ele fez o Pantera Negra Mas ele tinha um ativismo bem forte né É legal Então Surgiu essa ideia né De ele descansando Mas com o punho cerrado aqui Um dos punhos cerrados Ainda não sei como é que eu vou finalizar Não sei se vai ser pintura Eu vou dar uma Vou curtir o desenho aqui por enquanto Vou limpar bastante o desenho E deixar acontecer né Vamos ver Adicionei uma Pantera né Pra fazer Uma relação né Ele tá com o uniforme do Pantera Negra aqui Fazendo um uniforme bem sintético assim Em termos de design né Sem Até cheguei a Fazer no sketchbook Depois eu posso finalizar Ou mostrar o rascunho As opções assim né Puxando mais pro cartoon Aqui eu tô estilizando a forma Mas não tô estilizando tanto a proporção né Ele tá com as proporções mais heróicas Eu acho Sentindo saudade de desenhar uns cartoons Valeu Matheus Suas palavras é que são belas cara Trabalhando com a ideia aqui De uma composição mais livre né Mais em Quase como se fosse uma vinheta E sei lá Se a gente fosse Posicionar um texto Ele poderia entrar aqui Né Não tô trabalhando com aquela ideia de espaço Né Mais uma alegoria né Uma combinação de elementos E eu queria que tivesse né A Uma linguagem de De fluidez Aí eu acho que essas linhas É Em C né Elas Elas proporcionam né Essa sensação Seria diferente se eu usasse muitas linhas Diagonais por exemplo né Que passa uma ideia mais de ação Eu tenho as horizontais aqui A própria composição é horizontal Né Então isso passa Uma sensação de calma Que era o que eu queria mostrar aqui né O ator me passava muito desse espírito né Tanto nas atuações dele Dos filmes que eu já assisti Quanto Quanto Em entrevistas né Uma forma legal de retratar Ih Será que vai dar pra ver Aguinaldo? Acho que não vai dar pra ver não ó Tatuagem Camerazinha minha aqui A definição é É pouca Bom Lembrando sempre que A proposta aqui não é ser uma aula Mas eu compartilhar Processo de Criação aqui De desenho Mas vocês podem tirar Qualquer dúvida Se vocês tiverem a respeito Do meu trabalho A respeito Da É De algum fundamento Né Sei lá Fiquem à vontade aí É Aguinaldo Agora Não tem jeito mais não Agora Pão tatuada Com caveira E cobra Vixe Agora o trem ficou feio Feio pro meu lado É Eu vou trabalhar Bastante o desenho Aqui Tá gente Eu comecei Vocês repararem Essa aqui Já é a segunda camada De rascunho Comecei com essa Primeira Subi a opacidade Dela aqui Eu fui Trabalhando com o pincel Mais grosso E tal Definir as principais Áreas Aí já trabalhei Com a segunda Definindo um pouco E até cartunizando Estilizando algumas coisas Daqui a pouco Eu vou mesclar As duas E trabalhar Numa nova camada Tentando limpar Mais ainda Assim Deixando o desenho Mais Tadinho Pra pantera Aqui É Vocês repararem Ela não é uma pantera realista Eu estou trabalhando Com Uma ideia Bem estilizada Pra ela Eu acho que Quando eu trabalho Com Uma ideia De estilização Mais forte Pede um tratamento Diferente da pintura Como eu venho fazendo Então Pode ser que Finalize de outra forma Mesmo Mesmo Com as cores Chapadas Em alguns momentos Ficar só no rascunho Também Pra mim Já está válido Dar um pouquinho Desses dentro O que eu estou aprendendo E que pra mim Por mais que eu fale Disso Comecei a reparar Que não é tanto Assim na prática Que é o lance De Segurar A mão Que quer finalizar Logo Uma parte Do desenho Percebendo Fazendo uns trabalhos Recentemente Que eu Estava muito ansioso Por algum motivo Que eu não sei dizer qual Talvez A necessidade De atingir Algum patamar Técnico Qualquer coisa Assim E aí Eu fui percebendo Que eu estava Tomando Atitudes Com relação A Aos trabalhos E até Momentos Assim De Umas crises Psicológicas Por conta disso Falta de Querer o resultado Mais rápido Do que ele vai Vai vir Estava dizendo isso Enquanto eu desenhava Os dentes Eu não vou começar Com a pretensão De desenhar Eles todos Bonitinhos Aqui Começar Marcando a posição Depois eu volto Ali Com calma Vou trabalhando O desenho Eu não sei Exatamente Aqui Eu estou fazendo O corpo dela Embaixo Da pantera Meio que Juntando Aqui A cauda Juntando Nesse elemento Tem um tecido Ali atrás Também Que eu quero Fazer A referência Tanto ao filme Quanto à cultura Bem colorido Gente Quem puder E quem achar legal Compartilha aí Nas redes sociais Gente O conteúdo Pode ser interessante Pessoas Que seguem vocês Além de ajudar O canal Aqui Se manter Motivado Para continuar Fazendo É ou não é? Tentei fazer De memória O rosto dele Em primeiro momento Porque eu não quero Que seja Idêntico Assim Não tenho Essa pretensão Não Eu até Inicialmente Estava pensando Mais na ideia Do símbolo Do que Qualquer outra Coisa Depois que eu fiz O rascunho Eu dei uma olhada Nas fotos E fiz alguns Ajustes Assim Mas para ser Uma sugestão Do ator Mews Mews Beleza Eu não sei Exatamente O que vai ser Aqui embaixo Acho que eu vou Fazer umas linhas Já essas linhas Me indicarem Um caminho Nas próximas camadas Ano passado Eu não fiz live Estava precisando Fazer uma Pausazinha Tinha Quase dois meses Que eu estava Fazendo direto Vocês sentiram Saudade Ou nada Nem fez falta Esqueceram Que eu existo Para falar aí Eu não sei Eu estou Eu estou Bom Luana, bom saber Valeu Licos Vou mesclar aqui agora E trabalhar no topo do rascunho Mais uma vez Sei lá, se for uma curiosidade de vocês Eu comecei a trabalhar no No arquivo aqui A partir de 1 a 3 Só que eu deixei ele mais horizontal Eu estendi para os lados 3 com 300 dpi Ah, que bom então Feliz que vocês aproveitem A live aí De vez em quando eu vou fazer Umas pausas mesmo, tá Para dar uma descansada Que é válido trazer Para vocês Ah é, né Ninguém me marcou lá Ninguém fez o Hellboy Problema não No final das contas Eu acho que Hellboy não é tão popular assim Em termos de herói Poucas pessoas Poucas não, né Poucas é No público geral Poucas pessoas gostam Valeu Evolução Diária Aqui procurando Ser o melhor Melhor no momento Né Poucas que a gente tem Que botar na cabeça Aê Pedro E aí cara Como é que tá Essa força Tomando uma cervejinha Aí ou nada Tomando café Eu fiz ele descalço Sem a bota Do uniforme e tal Justamente para passar Essa ideia de descanso Também Aí eu vou tentando Cercar de todos os lados Tá vendo A ideia De mostrar o descanso Tá nas linhas Da composição Tá na vestimenta Tá na pose Legal quando vocês Estiverem pensando E isso é uma prática Que é Ela é recente Assim para mim Né E talvez Quando a gente sai Um pouquinho Da temática fantástica Eu vou até mostrar aqui Um Exercício Depois que eu fiz A temática fantástica Às vezes a gente cai muito No Nas poses heróicas E tudo mais Às vezes a gente não consegue Criar as nuances Necessárias Né Quando você Se volta Para alguma sensação Mais no cotidiano Isso aparece Facilitar Pelo menos Para mim Ideia De aplicar O storytelling Nas imagens Alguma ideia De storytelling Né E explorar O potencial Expressivo Da pose Do personagem É bem legal Quando você tem Uma sensação Que é mais palpável Assim Eu até fiz alguns Rascunhos Em que ele estava Mais heróico Mas eu percebi Que eu estava fazendo Muito isso Não sei se vocês Têm essa Essa ideia Eu paro muito Em vários momentos Assim Para analisar O meu portfólio E aí Eu fico cabreiro Quando eu estou vendo Putz Está tudo igual Isso aqui Está variado Tem até Tem até um Um dos Thumbnails Que eu gosto Bastante Em que ele Está de pé Né Numa posição Mais heróica De repente Eu finalizo Também Né Ou pelo menos Dou uma chance Mas para Para hoje Eu optei Pelo Diferente Assim Trabalhar com Uma opção Diferente Deixa eu ver O que vocês Estão comentando Aqui E por que Será O doar Consegue Rastrear O Motivo De não Conseguir Finalizar Motivo Que você Consegue Controlar Ou é Externo Esse Não é Esse lance Da pressão De acertar Isso Atrapalha Bastante E o Vascão Vascão Está bom Ou não Está Ouvi dizer Que ele Estava Em primeiro O que Você está Desenhando Aí Pedro Você está Tentando Desenhar Faz aí O Shadwick Bozeman Também Faz um Estudo De retrato Sempre Bom Então Luana Pensa Pensa O que Você Consegue Fazer No momento Não adianta Projetar Lá na frente Isso é um mantra Diário Todo mundo Passa por isso Eu mesmo Passei Recentemente Então Respira Faz o melhor No dia O melhor que você pode fazer Hoje É o que você tem controle Não adianta Não gostar Muitas vezes Do que você está Fazendo Faz parte Você só tem que Aprender Aquela velha história Gostar De Estar Desenhando De praticar Eu tenho uma regra Assim Quando Quando eu estou Produzindo Alguma peça Pessoal Eu vou tentar Fazer ela Até o final Se chegou Num ponto Que ela Me encheu Muita paciência E tal Eu abandono Sabe Eu faço Desapego Vê se não é Esse o caso Vê se você precisa Desapegar Dessas ideias E partir Para novas Entendi 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 Se passa Qualquer ideia De repente Eu faço Uma pose Aqui Vou ajudar Passa Qualquer O briefing Do personagem Eu faço Um rascunho Ou dois Sei lá De pose Maior Prazer Gente Eu tenho desenhado Muito com esse Pincelzinho Aqui Pincel default Do photoshop Estou até com Se eu falar Não estava No pincel Que eu estou usando Eu estou usando Muito esse pincel Duro Aqui Para desenhar Ele tem me ajudado A ganhar confiança Com o rascunho Digital Pincel Que ele tem A variação Na espessura Mas não tem A variação De opacidade Então Mas vamos Um guerreiro clássico Mas o que ele está fazendo Ele está só em pé Pedro Está só em pé Segurando uma espada Ou ele está fazendo Alguma coisa Mais específica Depois eu vejo Lá no Discord Pedro Miranda Como eu estudo Anatomia Cara De várias formas As vezes De um jeito Mais analítico Tentando Destrinchar Os músculos Que eu estou vendo Que eu conheço De memória E muitas vezes De observação Eu nem gosto De restringir O estudo A só Anatomia Eu acho Que é um estudo De figura Humana E a anatomia Ela é uma das partes Da figura Humana Deixa eu abrir Deixa eu abrir Aqui a pasta De estudo Que aí eu mostro Então Depende Cara Depende do meu humor No dia Mas todo dia Eu estudo Alguma coisa Vou mostrar aqui Aqui é uma pastinha Que eu mantenho São os estudos De desenho Que eu fiz Esse ano Estudo de desenho Eu estou aqui Em 273 Inclusive o último Foi um estudo Focando na anatomia A ideia aqui Era a partir da foto Identificar os grupos Musculares Trabalhar com alguma ideia De estilização De forma Também Eu sempre faço isso E além disso A foto era nessa Primeira pose Da esquerda Aí uma coisa Que eu tentei Foi girar a pose Fazer de costas Ver se aparece Aqui é outra É um estudo De figura humana A partir de escultura O primeiro desenho Foi um desenho Mais perceptivo Mais de Controlar o espaço Observar Espaço negativo E tudo mais O segundo desenho Foi um gesto Eu fiz ele Invertido Normalmente eu faço Desenho gestual Primeiro Depois aplico a estrutura Nesse caso Eu inverti Anatomia de bicho Que eu faço Bastante também Estudo de Outros artistas Esse aqui é um desenho Do Gop Gap Um ilustrador Que eu gosto Vou pegar aqui Um mais específico De anatomia Estudo Aqui a anatomia Também As vezes é tipo Enquanto eu estou Produzindo uma peça Eu vou percebendo Putz eu estou com muita dúvida Na região do cotovelo Aí eu tento Procurar alguma imagem Que tenha Essa informação Estudo de anatomia Nesse aqui Eu lembro exatamente Que eu estava procurando Entender um pouco Da musculatura Aqui Da axila Que é uma região De articulação do ombro Que é difícil Tem muitos músculos Mais um estudo de anatomia Focando já em explorar Design de sombra Eu gosto muito De usar a escultura Porque Fica bem evidente O design Das formas E Por conta disso Fica legal De observar A sombra Aí Estudo perspectiva Também Para vocês falarem Que eu não pago Minhas contas Eu pago A perspectiva A anatomia Da cabeça Isso aqui foi uma Demonstração em aula Inclusive Uma aula de pintura Que o aluno pediu Que eu Falasse um pouquinho Sobre os planos Do crânio E aí eu fiz Esse aqui De forma simplificada Para identificar Esses planos Para a hora Que você pinta um retrato Isso aqui Interfere bastante Na superfície O crânio Interfere bastante Estudo de observação Eu tento dividir O estudo Em prática De observação Com a referência Depois da aplicação Depois que eu fiz Esses caras aqui Eu fiz Essa página aqui De imaginação Aqui é de imaginação Também Explorando Composição Vinha do horizonte Embaixo e angulada Para testar Estudo de anatomia De pose Olha lá Eu desenhando Os animos De um artista Eu esqueci o nome dele Mas ele é muito foda Gestual Também é um estudo Isso aqui é Reprodução De desenhos Que eu acho Muito legais De poses Difíceis No pé E por aí vai Cara Tem Muita coisa Mas no geral Eu acho que o estudo De anatomia Ele tem que ser Feito Constantemente Sempre Ajudou aí Quem perguntou Foi o Pedro Miranda Ajudou Pedro Deu uma clareada Principalmente Essencialmente É desenho de observação Você pegar a referência E Destrinchar ela Desenhar ela Eu não faço muito Um estudo analítico No sentido Até deve ter Alguma coisa Lá para trás Deixa eu ver Aqui Mas isso aqui É de aula Isso aqui é uma forma De estudar Anatomia também Que é você Entender os grupos Musculares Mas isso aqui Normalmente eu faço Quando eu estou dando aula Então Quando eu pego Para estudar A referência Eu só Boto em prática Eu só aplico Essa é mais ou menos A ideia A sugestão Para gesto Pegar Referência de atleta Que as poses São incríveis Os atletas O ser humano Faz coisas admiráveis Com o corpo Taquei Pedro Bom é Eu acho que talvez A dificuldade está aí Em descobrir De que forma Isso aqui é desenhar Esse personagem Eu troquei a cor Aqui do pincel Para dar uma definida Melhor Em algumas áreas É uma forma De ajudar A limpar O desenho Fala Ramon Boa tarde Boa tarde Satisfação Você está aí Desenhar o que O que é Murmilo Eu entendi O que é Estranho Valeu Lucas Obrigado Obrigado pela presença E pelas palavras Pedro Uma sugestão Para você também Que está funcionando Para mim Faz o design Primeiro Antes de decidir A pose Quem faz isso É O Luan Luan Azevedo Ou o Alan Como a Eelsinha Chamava Faz uma pose Neutra Tipo Nessa pose Neutra Você vai testar Proporções De personagens Vamos imaginar Um guerreiro Fortão Para o seu guerreiro Vou fazer ele De frente Mesmo Bem paradão Eu sempre Quando estou Fazendo qualquer Design de personagem Eu começo Desenhando Sem o coxo Me ajuda A acreditar Que ele existe Aí o guerreiro Pedro É um guerreiro Bem Alegre Depois que eu faço Isso aqui Aí beleza Aí você falou Que ele usa Peitoral Provavelmente Vai ter uma ombreira Aí a ideia É você fazer O design dele Testar o design Antes de botar Ele numa pose Quebrar esse processo Pode te ajudar Aí Porque as vezes Quando a gente vai Direto para pose A gente tem muito Problema para resolver Porque tem uma Saia escocesa Eu acho que pode ajudar Esses desenhos esquemáticos Ajudam bastante É bem isso aí mesmo Maré Pegar uma ideia Mais chinesa No traço Aqui Fazendo Uma mistura Mas Está tudo bem Sem problema É Gios Faz tempo que eu não faço Um lance mais cômico Mas eu sinto que Eu perdi Essa veia Eu já fiz Em alguns momentos Um cartoon mais cômico E tal Mas eu acho que Não tem mais a ver Comigo Eu estou muito gótico Posso fazer uma coisa séria É Isso aí Tipo um croquis de moda Pô Isso aí É muito bom Eu tenho que fazer mais Às vezes Eu estou na correria Dos trabalhos E eu vou direto Para o rascunho Mas pô Eu me embanando todo Porque aí Eu tenho que fazer o design Tem uns trabalhos recentes Inclusive Depois eu Gastei o tempo Naquelas peças Que eu te mostrei E comecei a gostar De uma delas Uma das quatro Felizmente Eu não posso mostrar Em live Porque é segredo Mas foi isso Eu não estava Com design resolvido Eu fui trabalhar No design Na hora da pintura Aí cara Aí é um monte De problema Porque você está cuidando De luz e sombra Harmonia de cor Aí vira uma bagunça Então William Depende Cara Depende É Por exemplo Quando eu mostrei Ali que eu estava Deixa eu abrir aqui Que é mais fácil De elaborar o pensamento Quando eu pego Aqui Uma obra Cadê um Cadê um Cadê o Dean Cornell Cara Reproduzi um Vamos pegar lá Daquele recente Ah não Achei Quando eu pego O Dean Cornell Aqui Eu fiz um Estudo de pintura Nesse caso Aqui eu estava Tentando notar A sutileza Dos tons Na pele Os tons de pele É Eu acho muito bonito No trabalho Do Dean Cornell Que é um cara Muito foda Era né Um cara muito foda Eu gosto muito É Então nesse caso Aqui o meu objetivo Era mais esse Quando eu pego Lá na frente Que tem aquele Gop Gap Cadê É Aqui Esse aqui Eu estava tentando Pegar a linguagem De formas Em alguns casos É pose Em alguns casos É composição Então Eu vou tentando Quando eu pego Eu vou salvando Muita imagem De referência De artista Que eu gosto E aí Eu tento Eu tento Entender O que eu gosto Naquele imagem Se é o desenho Se são as cores Enfim E aí o estudo Eu faço pensando nisso Mas não é nada Muito É Muito preocupado Não Sabe Tipo assim Eu falo Não Esse aqui Eu vou fazer Um estudo de desenho Aí Obviamente Eu estou Me preocupando Com questões Que são mais desenho Tipo pose Design Proporção Quando eu começo A pintar Eu vou me preocupar Com coisas Que são mais pintura Contraste Harmonia de cores Né E edges Né As bordas Eu gosto de falar borda Eu não gosto de falar As palavras em inglês O inglês é mais Mais didático Né Porque borda Eu nunca vi Como é que os outros professores Aí gente Os Quem já fez curso Com outros professores Como é que eles Falam Das edges Eles falam em inglês Mesmo Ou alguém A portuguesa Porque eu acho que é importante A gente trazer Né Para o nosso Nosso idioma E aí Guilherme Que isso Pai Chegou atrasado Não O mago Nunca se atrasa Sempre chega na hora certa Bom Eu acho que agora Deixa eu ver Aqui embaixo Ainda está uma confusão Na minha mente Ainda não sei o que eu vou fazer Não sei se vai ser só grafismo Não Queria ter reassistido o filme Não sou muito leitor De quadrinhos Alguém já leu Os quadrinhos Pantera Negra São bons Eu queria reviver o filme Para me povoar De referências Nesse caso aqui O costume dele Eu estou até mais baseado Nos quadrinhos Eu queria passar um lance Mais simples Aquela ideia do Colan Do super-herói Menos tecnológico Menos tecnológico Os filmes É Bem que O do Pantera Negra Ele ficou bem próximo Até Do quadrinho Pois eu te mostro Luan Vamos lá Vou abaixar a opacidade De tudo aqui E reconstruir Essa linha Mesclei A camada de cima Na de baixo Do rascunho E aí Vou trabalhar Novamente Aqui Cada vez Que eu faço isso Eu afino Um pouquinho A linha Tem uns artistas Fodão Que já faz De primeira Já vai Na linha Fininha De primeira Eu curto E Fazendo assim Devagarinho Não é necessariamente Um line art É mais um O pessoal da animação Chama de tie down É Eu tava pensando Nisso mesmo Pedro É Esse tecido Aqui em cima Vai tá cheio Desses padrões A parte É de baixo Talvez Eu repita Isso Tchau 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 Education E aí E aí Pra trabalhar Com A estética Mais Achurada Mais Grafismo E aí Depende, Jorjão A pergunta do Jorjão é a seguinte Pra quem não Tá só ouvindo e não assistindo Sempre tive problemas com o tempo Que demoro pra terminar minhas artes Nunca consigo terminar uma arte em menos de 4 dias Acho que eu poderia fazer algo pra melhorar isso Primeiro é Entender o porquê disso ser um problema Por que demorar 4 dias é um problema Esse é o primeiro ponto Se for um problema porque Eu tô fazendo Eu sinto que eu não Nesses 4 dias eu não progrido Eu fico sempre fazendo a mesma coisa Aí é uma coisa Agora se você tá fazendo uma peça complexa Mais complexa Que pede um tempo maior Gasta o tempo que a peça precisa Não se oriente por padrões de fora Se oriente pelos seus Isso é uma coisa que é importante A gente ter em mente Precisa fazer Uma velocidade absurda É importante a gente Ter em mente Que o artista que tá lá Na rede social Às vezes postando Uma obra por dia Às vezes ele não fez uma obra por dia Mesmo se fez Às vezes o cara tem 20 anos de experiência E balize pelo seu E não pelo outro É difícil? Eu sei Mas é necessário Então esse é o primeiro ponto Descobrir se é realmente um problema Talvez nem seja Talvez você esteja fazendo rápido Tem peças que eu gasto 10 dias 20 dias Então Isso depende Agora sim Às vezes Eu não conheço o seu trabalho Teria que ver Pra analisar com mais precisão Às vezes Se você tá muito no início da jornada Você ainda tá descobrindo muita coisa Tipo Vai tentando notar Quais são os problemas Que você identifica Que isso vai te levar A estudar fundamentos Estudar coisas que são importantes Tipo assim Eu falo Eu tô criando personagem Tô com dificuldade Na anatomia Aí a resposta é essa Estuda mais a anatomia Tem que separar o momento De criar e de estudar Eu acho que pouca gente faz isso Sabe? Ou a pessoa só estuda Ou a pessoa só produz E aí Você gera uma série de inseguranças Em ambos os casos Quando você só produz Você gera insegurança Porque Você não tá necessariamente Evoluindo A sua percepção Porque a percepção Porque a percepção A gente evolui Observando o entorno Observando O que tá à sua volta Seja por foto Seja por É Por identificar mesmo Qualquer tema Fazer um modelo vivo Com um modelo mesmo Ou desenhar objetos É isso que eu quero dizer Eu acho que é aí Que você evolui Sua percepção Quando você tá produzindo Você tá colocando em prática Seus estudos Então se você só produz Você só Evolui nesse sentido De Às vezes Aumentar A sua capacidade De produção E se você só estuda Você não aplica Você não aplica Esse estudo Quando você produz Você obrigatoriamente Você vai aplicar O conhecimento Que você tem De anatomia Então assim É Difícil responder Sem ter um conhecimento Mais amplo De quais são os problemas Que você tá enfrentando É isso que eu diria Cuidado Com a comparação Com o outro E Eu sei que existe Uma necessidade Do mercado De produção rápida E isso é uma grande injustiça E infelizmente Eu não tenho a solução Pra isso Mas Você vai encontrando Né Sua forma de trabalhar Mas ó Pra não ser também Só Flutuar no assunto E dar uma solução Mais Rápida Se propõe Tipo assim Bota três dias lá E Se compromete Bateu o terceiro dia Eu finalizei Porque Muitas vezes Também é uma falta De desapego Com a peça Sabe Você trabalha Sete dias Mas você poderia Trabalhar três Você só tá inseguro Com o negócio Tipo Inseguro Porque você Porque você Normalmente A nossa percepção Ela é mais Avançada Do que a nossa habilidade Aí você fica Se balizando Por esses Parâmetros E você sabe Você sabe que você Não chegou lá Ainda Então Trabalhar com Deadline É importante Se você tá Querendo melhorar Aumentar A rapidez De desenvolvimento Se propõe Fazer em menos tempo E respeite O seu prazo Tipo Você botou Três dias Você vai fazer Em três dias Outra coisa É fazer Os estudos De forma Mais rápida De repente Você pega Tipo assim Um estudo Que eu já sugeri Pra vários alunos Que é fazer Retrato Em trinta minutos O retrato Em trinta minutos Ele É Ou qualquer estudo De pintura Na verdade Que você faça Com um tempo Mais curto Você é obrigado A fazer escolhas Rápidas Então É É uma boa forma De ganhar agilidade E perder Essa insegurança Se for o caso Obviamente Isso que tem Que ver Com calma Se você está Fazendo uma cena De batalha Com um monte De personagem Naturalmente Você vai demorar mais Não se impressiona Fala Vinícius Sem previsão ainda Acho que só Só voltaremos Quando tiver Vacina Mas então Sem previsão Então Vitor É isso aí O Vitor está falando Que viu uma entrevista Com o Mike Azevedo E algumas empresas Dão bastante prazo É isso Eu acho que pra muitos Desses trabalhos De splash art Você tem Às vezes um mês Pra produzir uma peça E são peças complexas Tipo De nível de Pintura Muito acabado Quase parece um render 3D Em muitos casos É uma necessidade Do mercado Resta você saber Se você quer Trabalhar com esse mercado Se você quiser Investe tempo Você vai precisar Trabalhar Um Nível de finalização Bem alto E aí é pra demorar mesmo Não tem jeito Nós Jorjão Aqui eu já estou fazendo Uma linha Bem fininha Vou até Abaixar um pouquinho Mais As com Embaixo Pra eu ver Mais a linha Eu vou trabalhar Com base Nessa linha Aqui agora Desação Falou Lucas Valeu E aí Fih Tá desenhando Fazendo as aquarelas Ou nada É lá Hein Rapaz Sei que você fez No verão passado Quanto tempo Que você fez O curso Lucas Que você fez Olha só E aí Um brinde Faz um ano já, né? Eu acho que tem mais, hein, Lucas? Foi 2018 que você fez Fala, Davizão, eu preciso de umas aulas com você, meu amigo Você que tem que me ensinar aqui, velho Não sei desenhar não Então sim, Luana Já tá rolando No meu caso, como você é de Vitória E existe a possibilidade em um futuro De voltar ao presencial A turma é a terça-feira É só entrar em contato lá com a escola E já tem vaga Já tem vaga A aventoria, ela não tem uma data, né? Pra começar essa de terça-feira Ela já tá rolando Aí, entrando lá na turma Eu explico como é que é o esquema Você ia fazer algum curso, Lucas? Só lá nos cursos online, bicho É a mesma coisa, mas é alguma coisa Em vários pontos Eu acho que eles funcionam até melhor, cara Que a presencial Pelo menos assim Em termos de demonstração Eu demonstro muito mais coisas Se tiver algum aluno online aí Fala aí Se eu não fico pintando Ou desenhando a aula inteira Digo isso Pra quem curte, né? Ver demonstração e tal Eu sinto que eu aprendo muito Quando eu tô vendo Mas a gente sabe, né? Que pra melhorar mesmo Só praticando Bom, tem turma aberta, inclusive Pra começar, Lucas Acho que tem vaga ainda Caraca, velho Me fala aí Semideus das armas Quem é você mesmo, cara? Já esqueci Ô, gente Muda esses nomes de YouTube aí Bota o nome de vocês Pra eu saber quem que é Vende o carro aí, Lucas Fazer um curso na Arcane, ué Muito melhor Não tá saindo de casa Trabalhar com aquela estética Mais a choradinha De tracinho Tá ligado? Olha quantos Lucas tem O Lucas Lima Lucas Adriano Lucas Lima Lucas Barros Tem Lucas com carro O que não falta é Lucas, cara De aluno meu Isso que dá ser satanista Lucas Adriano E pra igreja Então, velho Pra alma começar a valer mais Um pouquinho Rapaz, é facinho Fazer uma turma só de Lucas Olha o liado Olha o liado Olha o liado Alectric 4 Bolsa É facinho O liado Olha o liado O liado E aí E aí Muito bem, eu acho que essa mão aqui Eu vou terminar ela chapada no preto Meu irmão Vou dar uma ideia aqui pra essa mão Trabalhar mais com a silhueta dela Eu vou terminar ela Legal, Lucas O Alisson Vai rolar uma live sobre pintura acrílica? Cara, eu vou estudar o mecanismo de fazer isso Não vou prometer nada não Mas a logística de fazer a live de qualquer coisa tradicional É que eu ainda não domino Mas não deve ser nada de outro mundo não Vou acessar a ajuda dos universitários Dependem de tecnologia E perguntar como é que faz Prometo nada não De repente, quem sabe Se eu ver que é fácil aqui em casa Ano que vem mesmo pode ser acrílica Se tiver alguma pergunta por agora Eu posso tentar responder também Não sou nenhum guru de acrílica não Só ter uma mão só ? Olha só Com minha trevo E aí E aí É, eu tô cansado de desenhar no computador também, gente. Eu não tô desenhando muito no computador. Cruz credo. Podia acabar a tecnologia, meu irmão. Cruz credo. A pergunta do Victor é a seguinte. Se eu já trabalhei com pintura a partir de texturização usando fotos, e se eu acho isso mais fácil do que usar só os pincéis? Eu já fiz, só que eu faço de um jeito diferente, por exemplo. Eu já fiz, na verdade, do jeito que eu vou falar agora, que é pegar uma imagem de uma constelação, ou de um negócio que tem uma textura interessante, aplicar numa imagem que não tem nada a ver com isso. Uma vez que eu pintei um senhor, eu peguei uma foto em alta resolução da NASA, de Júpiter, do planeta, assim, e tem umas texturas muito bonitas. E aí eu apliquei isso na pintura em cima da barba, e criou várias coisas interessantes. Eu não tenho aqui não o arquivo, então eu mostro. E eu gosto de fazer isso, é tipo pegar a textura e ver onde que ela funciona na imagem. Mas nunca é tão prático assim, porque se você deixa a textura lá, do jeito que ela vem, ela não integra, né? O tipo, a quantidade de pixels normalmente é diferente e tal. Então fica aquele negócio meio esquisito. Aí eu pinto por cima da textura um monte, assim. Então, nunca é tão simples quanto parece, pelo menos pra mim, na minha experiência. Eu já fiz também, dessa forma, vou fazer uma calça jeans, aí eu pego uma foto, uma textura em alta resolução da calça jeans e aplico lá. Mas sempre me pareceu muito secão, assim, o resultado. Eu nunca gostei muito, não. Nunca cheguei num bom resultado fazendo isso. Apesar de eu já ter feito isso em trabalho, assim, e foi aprovado e tudo mais, mas... Nada digno de eu repetir, assim, o processo. Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de ir com o pincel, e eu tenho trabalhado muito com esse pincel simples, assim. Porque o processo digital, ele fica mais artesanal, né? E eu gosto disso, né? Eu acho que... Eu não sou muito concept artista nesse sentido, né? Eu sei que o concept art usa muito essas técnicas de aproveitar a textura de foto, de fotobashing também, né? Eu não manjo muito, não, cara. Eu sei que dá pra fazer... Ficar legal, mas eu não manjo muito, não. Ó o Túlio aí, ó. Besta enjaulada. Que ódio. Aí, galera. O cara é o cara, hein, velho. Boa tarde, amigo. Aqui. Fala, bota. Fiz o outro. É, o menino não brinca não, gente. Fez um bárbaro aí doideiro, velho. poneleiro. Fala, bota. Fala, bota. E aí Como é que é essa história aí, Túlio? Que eu não tô desenhando direto Entendi Matei a ordem aí nesse Discord, hein? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É, eu acho que eu vou escolher alguém do Discord pra expulsar Só pra servir de exemplo pros bagunceiros Esse boato aí de que eu não tô desenhando direto É sobre... Acho que deve ter algum aluno aí, né? No chart As crises, né? Que acontecem com nós E aí Rolou comigo a semana passada Crisezinha aí Tirei uns dois dias pra Ficar sem desenhar Só cumprindo as obrigações Da aula e tal Lucas Adriano A resposta para a pergunta Tem algum curso relacionado a quadrinho? É... Sim Qualquer curso de desenho Tá relacionado a quadrinho Agora se você quer algo mais específico Tipo Método de Narrativa visual Como fazer sua página E tal Aí não Aí não tem não Mas se você faz um curso de pintura Tem a ver com quadrinho Você vai aplicar alguma coisa no quadrinho Se você faz de figura humana Pô Como tem a ver com quadrinho E assim por diante Mas sei lá Sobre como escrever um roteiro pra quadrinho Aí não tem Ou como lançar seu quadrinho De forma independente Também não tem não E qual que é a sua necessidade aí no momento Você deve encontrar coisa aí pelas internets Da vida Naquele Udemy deve ter alguma coisa de quadrinho Assim Um conteúdo Pra você acessar Eu não tenho experiência né De quadrinho Até tava querendo fazer Comecei até um projetinho Tem um personagem Nada muito sólido E aí acaba que eu tenho que priorizar né Os trabalhos Aí não dá pra ficar tanto Nesse projeto né Mesmo que eu tava querendo fazer um projeto curto né De 5 páginas Só pra testar se eu ia gostar ou não É então Pega lá Um desse mesmo Aí o Udemy tem os cursos baratinhos Qualquer conteúdo é válido Gente Eu sei que fecha os pontos aí É É Um lance legal De comentar Não Não deixa nenhuma promessa de curso aí Enganar Hoje em dia Em época de quarentena né De desenho eu não recebo muito não Mas eu recebo muito de De música De guitarra Cara prometendo Melhorias absurdas Em uma Uma aula só Esse tipo de coisa não existe não Gente É conto Nada que parece rápido É verdade Tudo é relação mesmo Não tem jeito não É Quadrinho É trabalhoso pra caramba né Então E eu tava na missão Porque eu Eu não sei né Escrever roteiro e tal Aí eu ia ter que aprender A fazer isso Na verdade mesmo Eu tava querendo O roteiro de alguém Assim De algum amigo e tal Cantei uma Cantei umas pessoas Que eu sei que escreve Mas Deu certo não Ah então Saudade dessa Dessa veia Musical Também O Lucas Cultural Hoje em dia Eu só Só faço Nas aulas Pra assustar Os alunos Que tão dormindo E treinando Vão Boa Gente Vão Vamos lá E Mel Mission É, a turma acha que Mesmo online eu não sei Quando tá pescando É facinho de descobrir Primeiro que se a pessoa Não bota a carinha lá no zoom Pra eu ver Eu já levanto a suspeita Não tá mostrando a cara Com certeza acordou agora E se parou de interagir na aula Aí é certeza absoluta Aí eu já lanço mão de Tratéias pesadas Ou é o berrante ou é o gritão Aí ó Tô vendo aqui no Instagram Só uma pessoa compartilhou Vocês estão de sacanagem comigo Vou compartilhar estranho Faz favor Tchau 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 Eu vou fazer até o corpo Da pantera Cheio de Adornos Quem dera se fosse fácil Assim gente O cara fala Faz um curso aí De seis meses E você tá pronto Pra entrar na Blizzard Ô meu amigo Quem dera O povo tá perdendo a noção Acho Nesses anúncios Eu fico meio Injuriado Incomodado com essa necessidade De vender Engana muita gente Ainda mais Se tiver algum de desenho Que faça isso Sabe Tanto que é difícil Eu tenho que aprimorar O berrante Eu tô muito ruim Daqui a pouco eu toco Um pouquinho Pra vocês Quero um curso berrante Que me faça Tocar bem Um dia Será que tem? Tem né Tem de tudo Tem até de como Preparar um miojo Tem até de como Ah Embocadura Eu já até manjo Um pouquinho Gius Mas tem que praticar mais Eu toco pouco né Por motivos óbvios Imagina você ter um vizinho Que toca berrante Todo dia E Fica cantando gutural É isso aí Turma Tô vendo aqui Que vocês tão compartilhando Por favor né Tô nada 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 Com água aqui galera, já volto Na volta eu quero pelo menos 5 perguntas Caprichem aí 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 Naquele estilo de hachura Tipo essa aqui Uma peça aqui Tá abandonada aqui Vamos ver Eu tenho que voltar a fazer ela Deixa eu até abrir ela aqui, faz tempo que eu não vejo Já comecei em live Ela Não consegui tempo pra finalizá-la Tá Adiantada Acho que eu vou fazer Tipo essa aqui, ó, Lucas Nesse esquema Pode crer Edsonja Nossa, falta tão pouquinho, bicho Eu tenho que tirar um dia pra Pra fazer Cara, de Dúvida do André Alguma dica pra melhorar a observação Bem Primeiro Eu acho que isso tem a ver com o que é o desenho No final das contas O desenho é uma representação Bidimensional De algo que você tá vendo De algo que você tá vendo e tem três dimensões Mesmo que você já Esteja desenhando a partir de uma foto Então, ó Se é bidimensional A gente vai encaixar, ó A gente só tem dois parâmetros de análise Pra qualquer imagem Que é a altura e comprimento Então, se eu for desenhar um rosto aqui dentro A partir da referência Eu vou comparar qualquer linha Qualquer forma que eu vou fazer aqui Com uma linha reta vertical Uma linha reta horizontal Então, uma boa forma de melhorar a observação É se atentar Pra essas questões Assim, né Você pode fragmentar a referência Tipo, joga a referência lá E... Tipo, imagina que você vai fazer Esse desenho aqui, ó Você vai usar Esse desenho como referência O rosto, né Aí você pega lá Vou desenhar essa parte aqui Aí você observa Fragmenta o espaço Em algumas partes Idealmente partes iguais, tá gente Aqui é o que eu tô fazendo errado Mas aí você vai observar Isso aqui Bota um monte de eixo Pra você analisar a figura com calma Tanto com relação a ângulo Quanto com relação a forma E proporção Então, pensa nisso aí Fala, Mel Boa tarde Boa tarde Tô te dando boa tarde de novo Acabei de falar com você Bem-vinda Acho que é isso que eu queria dizer Uma coisa que eu percebo também Que é Que é legal Assim a gente desenvolver Mas tem aquela preocupação Muito grande com Ah, qual que é meu traço A hora que eu tô pintando A gente cria essa ânsia Por desenvolver o traço E isso às vezes Faz com que a gente Não preste atenção Ou fique resistente Com a representação Daquilo que você tá vendo Sabe? Então, na hora que você estiver Estudando uma referência Tenta ser um copista Fazer o que você tá vendo Esse é o primeiro estágio De qualquer artista É ser um bom desenhista De observação No meu entendimento E aí depois Você vai criando as distorções Do jeito que você gosta mais O fato é que Quando você vai aprimorando Essa observação Naturalmente você faz escolhas O nosso desenho Ele é como a nossa caligrafia Por mais que você tenha O professor lá na No início Da alfabetização Que ensina Um jeito de fazer A linha cursiva E tal Cada um O aluno Desenha de um jeito Não tem jeito Cada aluno Escreve de um jeito E o desenho É a mesma coisa Se eu pedir pra Dez artistas O que a gente Julgaria Tá no mesmo Patamar técnico E pedir pra esses Dez artistas Desenharem a mesma Árvore Sairão dez Árvores diferentes Garantidas Você não precisa nem Pensar duas vezes Pra falar isso Então Tem a ver com A individualidade De cada um O desenho Não é só A habilidade técnica É também A sua carga Emocional Sua carga de referências A sua experiência Observando A imagem Então não precisa ter Desespero Por desenvolver o traço Ele já está aí Você só tem que Melhorar a percepção Ô Lucas Eu estou pensando Ele tem a roupa preta E nos filmes Tem muita inserção Do roxo Dourado Estou pensando Nessa linha Esse elemento Redondo Atrás do punho Eu acho que Eu vou fazer Laranja O laranja vai saltar Bastante Vai dar bastante Contrasto Laranja e amarelo Mas ainda estou Flutuando Ainda não estou Não sei bem Não O certo Aqui Depois de fazer A linha Seria estudar A paleta de cor Mas eu vou fazer Errado Tá De vez em quando É bom Você se sente Ventureiro Sabe Eu tenho feito Isso com muita Frequência Eu passo a pata Na frente Eu acho que Não vou fazer Isso não Vou deixar Sem mostrar A pata Era a silhueta Dele bem limpa Então Então Eu faria A live Analisando Algumas artes Sim Só que Ninguém me manda Nada Ninguém gosta De mim Não Eu já pedi Em algumas lives Aí depois Eu fui Desistindo Desisti De pedir Eu posso fazer A posição mais confortável É palpitar No trabalho Dos outros Pintar Em cima Do trabalho Dos outros Você fala Ah não é meu mesmo Se ficar feio Eu não sou muito bom De rede social Também não Gente Dessa mobilização De ficar enchendo o saco Lá no Instagram Ah eu não tenho Muita paciência não Então Eu passo o recado Aqui Passo o recado Aqui Quem mandar Aí eu vejo Se tem coro Para eu fazer Um Comentário Assim No início Até teve Eu recebi Na primeira semana Eu recebi Quatro desenhos Comentei Acho que todos Em duas lives Diferentes Isso aí Geilson Manda ver Quero ver Esse seu Revoi Com a Com a Sua visão Ó Gabriel Perde sua vergonha Meu filho Não precisa ter vergonha Não Mas é tudo igual É tudo Bicho do mato Quem desenha É tudo bicho do mato Todo mundo passou Pelas mesmas coisas Ou está passando Pelas mesmas coisas Sem diferença nenhuma Como assim Meu Referência de desenhos Antigos meus Ou desenhos Antigos de outros Artistas Se for meus Ah Com certeza Cara Vai reaproveitando Ideias Né Algumas coisas Vão Fluindo Que você nem percebe Pô Dos outros Artistas Pô Aí você Lisonjeia Que meu desenho Tá parecendo Desenho de gente De outra época Tá bom demais Ah É Com certeza Tem coisa Que eu já fiz Antes Né Sem dúvida Essa cara Da Pantera Aqui Eu já Já fiz Várias vezes Em outras Circunstâncias Né Esse tipo De composição Também Mais Horizontal Com essas Linhas Assim Já fiz Também Em outras Oportunidades Eu tô achando Eu vou deixar Essa parte Aqui Pro caos Me ajudar E começar A pintar Pra ter Alguma Algum lance De pintura Na live Ainda Não acabar Só no Rascunho É Total Meu Total A minha Vontade Era fazer No Nankin Esse aqui Estilo Winktober Vou imprimir Isso aqui E fazer No Nankin De repente Eu faço Já pensou Aí eu fico Com duas Versões Da mesma A obra A gente Quer fazer Tanta coisa Né Eu já Planejei Fazer Isso Tantas Vezes Tipo Finalizar Digital Finalizar No papel Comparar Nunca Faço Valeu João Boa tarde Bem vindo Valeu Valeu Naur Lubick Pode crer Eu estou querendo Fazer ele bem Sintético Esse traje Dele Assim Só com Quase todo Preto Com Algumas Indicações De volume E Algumas Dessas Que é o Símbolo Né Essa Eu até repeti Aqui em cima Invertido Né O lance da repetição No design Isso é legal Tem um elemento Que é um motivo Né No Peça Mas vamos ver Cara É Eu tenho um rascunho Deixa eu ver se eu consigo acessar Esse rascunho Eu boto aqui Que eu fiz no sketchbook E eu tinha colocado O manto Né Tem umas tribos Que usam Né Uns tecidos Grandões Até no filme Tinha Várias coisas Mas aqui pra pose Eu achei que Não cabia Deixa eu ver Se eu acesso Aqui Vou pegar Eu mostro Foi naquela ideia De fazer um design Antes de De botar na pose Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Vai subir Aqui E eu tinha feito Ele mais Mais fortão Também Daqui a pouco Eu mostro Cola sim Aguinaldo Daqui a pouco Eu mando Ou não A gente tava falando Disso mais cedo Eu tenho a ideia Assim Eu só tenho que resolver A parte técnica Porque com a quarentena Eu não tenho equipe de vídeo Pra me ajudar mais Tô fazendo por minha conta E eu não sei direito Mexer nesses trens Mas eu vou dar um jeito Acho que o clamor é grande Muita gente tá pedindo tradicional Eu tô ansiando Por mais práticas tradicionais Também De repente A gente faz uma bateria De lives De acrílica Então João Por enquanto Esse círculo Atrás Vai ser o elemento gráfico Aqui eu tô tentando Deixar bem Bem limpo Porque eu quero A silhueta do punho O lance Do resting power Eu acho que tem muito a ver Com esse punho Erguido A mensagem Da peça Então eu quero deixar Legível Bem legível Eu não sei Tem discord sim Eu já vou mandar aqui o link Deixa eu só localizá-lo Rapidinho galera Eu tô procurando o link aqui Tá aí o link No chat Quem quiser entrar Fica à vontade Lá tem uma Os sketchbooks Que são as galerias De quem tá na No server né Pra quem quiser É só pedir pra algum Dos moderadores E cria-se o sketchbook Esse aqui é o design Que eu tava falando Tava pensando Ele com Com o manto Aqui ó Bem grandão Sabe Pode ser que eu aproveite A ideia Tem bastante influência No início da live Eu mostrei um estudo Que eu fiz Do golpe gap Design tem influência Direta ali Só tem uns bagunceiros Lá no discord Só bagunceiro Só bagunça Parece sexta série Eu incluso Eu nunca saí da sexta série Cara Ó Ó Chorrada latiu Aqui Daqui a pouco eu mostro A pipoca Na câmera Pra ganhar Uns likes Aí né Chorrada latiu O rim Bom Vamos lá Eu acho que Vou começar Mesmo Aqui agora Trabalhar Com a cor Vou usar Aquele Aquele Vou fazer Em uma camada Separada Um pouquinho Mais organizado Deixa eu ver Se eu posso Ah legal Se eu fosse Pintar Isso aqui Mais Digitalzão E tal Essa linha Tá bem Boa Cara Porque Ela tá Muito fininha Tá participando Bem pouco Do desenho Então não teria Muito trabalho Limpando Mas eu quero Ruídas Gosto de textura Então eu vou Mesclar Isso aqui Tudo Vou trabalhar Super baixo Pra esse layer Aqui em Multiplier Talvez Vou botar Em multiply Tá tonalizando Aqui as partes Do corpo Eu não vou tirar Completamente A linha Eu vou trabalhar Com a hachura Sobre a parada Ó Esse aqui É o contraste Que eu quero Quer ver Já vou deixar Isso aqui Resolvido E aí E aí Vou aplicar com as retículas também Bom, a parada que eu tava falando, eu quero um... É só pelo lado aqui, vamos ver E aí E aí E aí Mantendo o pincel pequenininho aqui Porque meu computador é uma carroça, sabe? E esse pincel, ele demanda bastante da máquina E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar a roupa dele O valor Vai baixo Vou puxar pro roxo aqui Roxo e azul A roupa dele Vou entrar com os pretos Mas eles vão vir mais na hachura Eu estabeleço uma complementariedade Além do valor Tem a cor complementar também Que é legal Valeu Edson Que bom que você tá aí Vamos insistir Esse é o meu mantra Aqui galera Este negócio em algum momento Começa a funcionar Eu vou botar a cor nos pés Aqui também Vamos torcer né gente Torcer pra eu levar até o final Não sofra nenhum abandono Não sofra nenhum abandono Aqui tá mais legal E tá até fluindo mais rápido O pincel Vou ficar com ele Eu não vou ficar com a preocupação De fazer isso muito certinho Não Eu vou trabalhar hachurando Depois eu mostro Posso até mostrar O resultado esperado Eu vou fazer um negócio aqui Que eu quero visualizar Vamos visualizar E aí E aí Isso aqui faz as vezes da escova de dente Isso cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou desenhando em peste in-hour Eu sou uma gambiarra Legal você ter notado Não, não é impressão sua não, Luca É verdade, eu estou em pé E aí E aí E aí E aí Isso aí a Globo não mostra, galera E aí 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 Brinquei numa turma que os caras me pediram para fazer uma aquarela digital, né? Se é que isso existe. Esse pincel aqui é... O pacote de pincel é aquarela para bebês. Bebês que têm medo de pintar com aquarela física. Como eu. Bebês que têm medo de pintar com aquarela física. E aí E aí Tchau. 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 Então, cara, esse lance do costume Pra quem tá no tradicional Depende do... Não é que seja difícil, mas também não é fácil. Na época que eu comecei a trabalhar com o digital Eu achei difícil adaptar, principalmente com o desenhar O pintar eu acho que flui mais de boa Abandona esses medos, cara Medo não leva ninguém a lugar nenhum Pelo menos assim, cara, ó Lembra que... Pô, a gente tá desenhando, sabe? Se diverte aí no negócio Sabe? Você não tá enfrentando um cocodrilo Você não tá fazendo Nada muito... Entende o que eu quero dizer? Não precisa ter esse receio O máximo que vai acontecer é fazer um desenho feio Aí... Tudo bem, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E se em todo caso Tá pintando no digital Ah, não gosto desse trem Tá tudo bem também Não precisa... Já tem espaço pra quem quer fazer só no papel Bastante espaço É... Eu vou focar mais aqui no Pantera Negra na live, tá? Na figura Depois que eu fizer essa base de cor Aí eu vou começar a trabalhar com mais hachura Mais grafismo Até comecei a aplicar alguma coisa de... De textura aqui já Quer que seja uma peça com bastante textura Vou botar, eu acho que é alguma ideia de retícula Quer ver? Vou testar agora aqui, inclusive Então, esses pincéis aqui Que são da versão paga, gente Eu não vou passar não, tá? Vou... Vou compartilhar não Sacanagem Mas tem vários outros Que são gratuitos aí Que fazem parecido É só pesquisar, cara Só pesquisar que encontro Tirei um... Opa Deixa eu localizar aqui Não, achei Não, achei Não, achei Não, achei É, ele é legal mesmo São pincéis legais Esses aqui Mas lembra sempre daquilo, né? O que faz O desenho bonito é o artista Não o pincel O pincel ele pode ajudar Mas não cai nessa Isso é mais uma das coisas Que a gente Tende a achar Que é o Que resolve o problema E não é Que é Baixar um milhão de pincel Não adianta E correr atrás Da essência Ali Do negócio Tem uma ajuda Mas não resolve Isso que eu quero dizer Existe não Existe pincel mágico Não Existe pincel mágico Existe pincel mágico E assim Pra quem aí Tá planejando A entrada no digital Não esquenta a cabeça Sem ficar testando pincel Pega os redondinhos Que vem E acabou Você tira isso aí Da frente Cara Se preocupa Só com O fundamento Da imagem É o mais difícil De aprender Tem jeito A gente quer Uma solução rápida Eu sei como é Que é Baixar um pincel Aqui E agora sim Agora vai Ô meu caro Quem dera E aí Ah Ah ões É uma boa, André. Acho que é uma coisa que pode ser legal de fazer sim. Dá um limpa, né? Fala, José. Cara, nós estamos aqui agora com duas horas de live. Mas ela vai ficar aí no canal à disposição. Se quiser assistir depois a parte que perdeu. Um pouquinho eu vou encerrar, né? Infelizmente. Aproveita aí o tempo que está rolando. Vou tirar qualquer dúvida. Estou vendo aqui. E os Instagram, a galera que compartilhou. Muito obrigado, viu? Isso aí de extrema ajuda. Pra nós. Valeu também, Mel. Se ainda estiver aí na live pela referência lá das tribos do filme. Eu vou acessar aqui com calma. Pra ver quais símbolos eu vou utilizar nos grafismos. Eu sei que está meio bagunçado os valores na figura. É porque eu estou experimentando ideias. Daqui a pouco. Eu passo pra fase da Ashura. Eu vou conseguir controlar melhor isso aqui. Não, cara. Eu fui de imaginação aqui. Eu não olhei referência, não. Eu não olhei referência, não. Eu não olhei referência. Eu não olhei referência. Eu não olhei referência. Amém. Quer dizer, o lance da referência é aquela história, eu não usei nenhuma referência direta, eu fui utilizando os meus estudos de outros tempos. Não teve nada direto aqui. Vamos ver, vou esconder a linha aqui só para ver como é que está a mancha. Beleza, vou começar a trabalhar com a hachura pelo menos ali no rosto, aí eu vou mudar o pincel. Vou trabalhar com o pincel aqui, eu acho que... Uma cagada aqui. É o que eu sempre uso para esses trabalhos de hachura. E assim, nessa etapa aqui, a ideia é criar as hachuras principalmente das áreas mais iluminadas. Eu acho que eu vou... Opa, acho que estou fazendo a camada errada. Deixa eu criar uma camada óbvia. Isso aí é da interesse e grafismo aqui. Aí eu vou aproveitar a topografia do corpo. Atomia e tal. Antes eu fazia todo o preenchimento da peça usando a hachura. Fica legal também. Essa camada inicial, essa aguada, vamos dizer assim... Ficando com a ideia da aquarela digital, ela adianta a minha aplicação. Fora que puxa uma ideia de textura que é legal também, que eu gosto. Aí aqui, cara, o legal desse tipo de peça é que eu vou mudando a chavinha a todo momento. A cada etapa é um procedimento diferente que eu estou levando. Eu gosto disso, né? Talvez porque quando eu estou pintando tradicionalmente, desenhando tradicionalmente, eu gosto de jogar um monte de material em cima da mesa e usar todos. Todos que eu conseguia, assim, testar coisas. Eu gosto dessa mistura de mídia mista. Que é a minha mídia favorita, né? Que é a mídia mista. Misturar tudo que eu tenho à disposição ali. Ó, esse restinho de live aí, talvez uns 15 minutos, 20 no máximo. Vou ficar aqui só no rosto, tá bom? Aproveita aí, ó. Já vou avisando. Daqui a pouco eu termino. Então, se vocês tiverem alguma questão aí que vocês quiserem perguntar, aproveita agora. Quanto vocês pensam aí, eu vou mandando ver aqui. Valeu, Agnaldo! Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Será? Será? Vou deixar. Obrigado. 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 Eu posso fazer uma só focando em achura. É porque eu quero fazer uma live Só de estudo também, sem ser produção Tem gente que pergunta O que é bom de estudar Eu posso mostrar o que é bom pra mim Vocês curtem a ideia? Dá pra estudar a figura humana Fazer Tudo Nulo, né? Porque Pode nudez Youtube Mas eu posso fazer de outra coisa Vou mostrar aqui Um estudo que eu ia fazer em aula Só que não deu tempo Vou mostrar aqui, que pode ser um lance legal de acompanhar Até fiz um pouquinho Na live lá do índio, né? Vou mostrar aqui Estudo muito bom pra treinar design Aqui, ó Uns rascunhos iniciais, ó Pra peça Essa aqui eu gosto Achei que ele ficou com um tom meio triste Aí eu não levei pra frente Essa aqui, mais heroico Eu quero mostrar isso aqui, ó Isso aqui eu ia fazer em aula É um estudo de entendimento da referência E depois estilização É só flipar pra botar na orientação normal Que eu Eu comento um pouquinho sobre Tá vendo como é que meu computador é uma carroça? Só demora aí pra flipar Eu avisei Eu avisei Bom A ideia é pegar uma imagem, né? O meu princípio aqui era estudar o design O que eu faço em etapas, né? Primeiro eu faço um desenho de entendimento Pra entender a dobra, proporção, pose e tudo mais Depois desse primeiro desenho Aí eu exagero proporção Mudo um pouco as formas Né? É bem legal Aí esse aqui eu comecei a aplicar a cor Depois eu acho que eu vou terminar Deixar mais flat, assim É um estudo bom de design Bom de se fazer Dá pra chegar em resultados muito interessantes Às vezes a gente acha que tem que tirar tudo do zero Da imaginação E não Se tiver um start numa referência Pode ser muito bom também Põe carvão onde, Lucas? Churrasqueira? Aqui eu não levo totalmente ao pé da letra A ideia da Churras Mas eu tento me ater, né? Ao volume e tal Algumas horas eu faço algumas mais aleatórias Mas a ideia é tentar ficar bem Bem fiel, né? À superfície que eu tô trabalhando Esse bigode aqui bem gráfico E aí E aí Amém. Bem legal. Bem louco. Preto, black, 100%. Olha, isso aqui é uma das coisas muito legais do digital, que você cobre tudo muito rápido. Se eu estivesse fazendo no papel, eu ia ter maior trabalho em termos de mídia. É uma vantagem que eu vejo no digital. Eu uso técnicas de mídias diferentes na mesma plataforma e é isso aí. É ó, a vantagem de fazer em layer separado é que dá para ver, olha que legal. Ó, nós temos aqui o desenho, primeira base de cor e aí aqui o tratamento final que eu quero dar. Dá um pouquinho de retícula nesse rosto dele. Dá uma quebrada também. Para localizar aquela, eu quero usar a mesma retícula que eu acho que é essa. Não. É essa? É essa. Aquela pequenininha. Comecei a experimentar muito esse lance da retícula com aquela série. Não sei se vocês viram ou se vocês participaram do Six Fan Art. Comecei a experimentar bastante com essa ideia da retícula, eu acho muito massa. Espera, deixa eu testar um negocinho aqui ó, vamos ver se vai ficar chique ou não. Um pouquinho daquele laranja entrando aqui. Não, acho que eu não vou fazer isso não. Dica para estudar perspectiva, o primeiro passo é entender a perspectiva básica, a importância da linha do horizonte, o que é a linha do horizonte e entender esquema básico de perspectiva de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Depois, desenhar o objeto, cara. Começa por objeto simples e vai aumentando a complexidade aos poucos. Tem aí ó, se você procurar aí no feed da Arkane tem alguns vídeos sobre perspectiva. De repente ajuda nessa parte inicial se for uma questão. pegar a foto e tentar identificar onde que está o horizonte é legal. E a perspectiva ela está em tudo, né? Não adianta fugir. Tudo é influenciado pela perspectiva. É, esse filme do Homem-Aranha é muito bom mesmo. Galera ó, 5 minutos finais, hein? Quem tiver mais alguma pergunta agora é a hora. Chegando aqui no meu prazo. Mas vai ficar muito trabalho pela frente. Peça não vai sair tão cedo, galera. Sinto muito. Pra quem está ansioso aí pra ver o final. Eu prometo trabalhar nela todo dia um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, né? A velocidade do negócio. Não sei se a pessoa que perguntou sobre o lance de como agilizar o tempo de trabalho está aí ainda. Eu acho que essa técnica que eu estou fazendo aqui não tem como fazer rápido. Vou fazer com calma. Fica Titi não, cara. A hora que vem tem mais. Fica Titi. Fica Titi não, cara. Titi. Fica Titi. Fica Titi. Fica Titi. O que é o desenho flat, Lucas? Com uma camada de cor flat? Não entendi a sua questão. Porque, cara, se for uma camada de cor flat, é fazer a seleção e pintar o moldinho. A sua dificuldade não está aí, talvez. Se for esse o caso, a sua dificuldade está na harmonia das cores. Entender os valores, não sei se é essa a questão. Ou se você está falando de designs mais flat, tipo, sei lá, o exemplo que me vem na cabeça é o Phineas e Ferb. Mas o mais simples é mais difícil, cara. Se fazer um design de um personagem que tem que ser igual a Menino Super Poderoso, é muito mais difícil. E você tem que ter um poder de síntese no seu desenho muito forte. Aí você tem que galgar esse espaço, né? E se munir de referência, cara. Se você ainda não tem isso na sua mente, usa a referência. Pega um artista que você acha que tem o que você não consegue fazer ainda e estuda o trabalho dele. Estudar é copiar. Você copia para entender. Entende como é que é o procedimento. E depois você aplica num projeto seu, sabe? E pratica, cara. Porque não adianta esperar cair do céu. Se você quer aprender a fazer esse design, você tem que se expor aos problemas constantemente. Até eles deixarem de ser um problema tão grande e serem problemas menores. Porque às vezes quando a gente está com dificuldade, o comum, a maior parte dos casos que eu vejo os alunos, é desistir antes da hora, sabe? É para ser difícil mesmo. Você está aprendendo um negócio novo. Vamos pegar uma habilidade física aí, ó. Imagina o espacate. Você não consegue fazer o espacate na primeira sessão. Você tem que treinar pra caramba. Desenha a mesma coisa. Repetir, repetir, repetir. Vai ter dia que vai ser mais fácil, vai ter dia que vai ser mais difícil. Constância é a alma do negócio. Constância é a alma do negócio. A última chance aí, para quem quiser falar alguma coisa. Mandar um recado para a pessoa amada. Aproveita aí, ó. Aqui a gente tem milhões de visualizações. Então, tem que aproveitar. Oportunidade de fazer aquela declaração. com a kevação. E aí, ó. Aqui, ó. Bom, então, já que ninguém tem mais nada a dizer Eu vou falar umas palavras finais Aí, André Sucesso total Tenho certeza que vai chegar nela, cara Garanto Garanto É o seguinte Sobre essas dúvidas aí Muitas das dúvidas Que vocês mandaram Na live de hoje Tem a ver com Projetar a energia Muito no resultado Final E esquecer Do meio de campo Imaginando o final Do negócio Esquecendo que é o dia a dia Que conta Então Tem que fazer por onde E ter calma Por isso que todo mundo fala Aprende a curtir o processo Aprende a curtir o processo Mas é isso Mesmo quando você Tipo, eu sinto Eu gosto de desenhar Simplesmente por desenhar Mas mesmo eu Tenho crises Todo mundo tem Então vai ter altos e baixos Mas não pode se apaixonar Só pela ideia do rockstar Tem que se apaixonar também Pelas horas de prática Não tem como fugir Estamos combinados? É isso Então galera Vou finalizar por aqui Semana que vem A menos que eu mude de ideia Mas eu acho que eu não vou mudar Teremos live Novamente Ainda não definiu o tema Pode ser que eu faça Uma live de estudos Estudos gerais Talvez eu faça estudo de criação De personagem É tipo o que eu mostrei Para vocês A partir de uma referência Ou Que eu Qualquer coisa Que eu imaginar aqui Tá Fiquem bem Fiquem em paz Curtam aí o vídeo Inscrevam no canal Esse papo todo Que vocês já sabem Manda para os colegas Manda para a avó Fala para a avó Que você viu um menino Tocando berrante no YouTube Coisa mais Mais doida Posso que ela vai gostar Beleza Beijo Pedro Beijo beijo Valeu galera Muito obrigado aí Fiquem em paz Estudem bastante E É isso aí Até semana que vem Tchau